Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje uma casinha para jardim estilo caracol. Me pediram muito, 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 eu estava adiando, adiando para saber como fazer, certo? E do jeito que eu queria fazer também. Então chegou a hora para a gente fazer a casinha caracol, para colocar no jardim, casinha de fada, né? Como queiram. Primeiro aqui eu prenderei, ó, areia. Areia normal, que tem em frente de casa mesmo. Aí vamos começar fazendo uma bola. Agora vamos começar a fazer aqui, ó. Começar a encher aqui de lado. Depois a gente ajeita. Tem que ficar para cá, assim, ó. Então vamos começar a fazer aqui. Então vamos começar a fazer aqui. Olha pessoal, para essa massa aqui, ó, eu usei 250 gramas dessa daqui. Duas de cimento para uma de areia. Quis a massa bem forte. Então a massa ficou assim, ó. E agora vamos só encher. Certo? E agora vamos só encher. Aqui, ó. Começa... Começa aqui de baixo. Ó pessoal, ó pessoal, já alisei, né? Ó, já fiz essa massa. Uma de cimento, uma de areia, a mesma que eu uso aqui. E água, certo? Agora vamos começar a dar a forma. Primeiro, começando pelo teto aqui do caracol. Começando aqui, assim. E agora vamos lá. E agora vamos lá. Uma parte menor, ó. Uma parte menor, ó. Então já botei a massa, ó. Então já botei a massa agora com uma questão, ó. Tiremos aqui mais o excesso, ó. Uma parte menor, ó. Uma parte menor, ó. do mesmo jeito na frente só que a marcação aqui ó outra marcação aprofundando ó pessoal agora vamos fazer a marcação aqui da porta certo vai ser isso aqui ok vamos fazendo as cobrinhas assim só colocando aqui vamos fazer as cobrinhas vamos fazer as cobrinhas vamos fazer as cobrinhas a marcaçãozinho assim ó e e e e E agora é só dar o acabamento aqui ó, só com um pedaço de cano, eu molhei ó, vou fazer aqui com uma janelinha, vai fazer assim ó, deixa eu copar aqui Coloca aqui Ok Outro mais embaixo, agora a gente faz uma bolinha, bem pequenininha Coloca aqui ó Depois a gente vai dando os detalhes, agora vamos para a janela Faz um quadrado ó Com esse cano aqui A onda que marcou então é só para ir assim ó Ai o aqui ó aqui E aí E aí E aí E aí Então esse quadradinho que a gente fez aqui ó pessoal da janela vou fazer em toda ela aqui ó Opa, saí o acabamento aqui já com essa pazinha Aí tem esse búzio aqui, essa concha, vai ser a chaminê, vou colocar ela aqui ó Certo? Fica assim Fica assim E aí E aí E aí E aí Está por aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. Fazer como se fosse cogumeração pregada. Fazer como se fosse cogumeração. Fazer como se fosse cogumeração. Agora eu vou só dar acabamento e volto para mostrar a vocês como ficou. Olha pessoal, com o cabo do pincel agora, vou fazer aqui uns buraquinhos. Vamos lá. Vou fazer essa lateralzinha aqui no gramado. Só aqui mesmo. Do lado. E do outro. E espera secar. Eu mostro a vocês como ficou depois de seca, para a gente lixar, certo? Depois partir para a pintura. Espera ela secar por 24 horas. Olha pessoal, a peça secou aqui. Agora eu vou mostrar a vocês como é que eu desenformo elas. Olha pessoal, já lavei ela por dentro. Não vai ter fundo, porque eu vou colocar uma LED aqui. Ou então pisca, pisca de Natal que sobrou do Natal passado. Então agora o que eu vou fazer aqui? Passar uma natinha de cimento e água. Olha, eu peneirei o cimento, coloquei um pouco de água. Agora eu vou passando ela todinha, só para dar um acabamento melhor. E agora eu só volto com ela com a de mão branca, certo? Para pintar com vocês. Olha pessoal, a casinha secou. Agora vamos partir para a pintura. Lixei onde eu achei que deveria lixar, certo? Aqui eu misturei branco e o pigmento xadrez. Aqui eu misturei branco e o pigmento xadrez. Então pessoal, olha só, eu já finalizei a casinha, né? A casinha para jardim, para decorar em casa. Isso vai a critério de vocês. A ideia já foi feita e vocês podem colocar no jardim, dentro de casa. Então vocês que usem a criatividade de onde vão colocar elas, certo? Então aqui eu coloquei essas velinhas aqui, olha, que eu tenho ela artificial. Coloquei elas aqui embaixo. Por isso que ela é oca, não tem a parte de baixo, não fiz. O que eu fiz aqui? Fiz um... Vou ter uma suculenta aqui, só para dar uma decoração melhor. Uma pedra, aí vocês usem a imaginação. Aqui tem dentro, essa luz de pisca, pisca de Natal, certo? E agora eu vou ligar para vocês. Então pessoal, olha só, quem já ficou até agora, se já gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para vocês serem notificados para novos vídeos, certo? Dá um gostei, comenta lá embaixo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um e que Deus nos abençoe grandemente, poderosamente a todos nós. Amém.